Música Xalão de auge para os irmãos Bom irmãos, esse vídeo que eu estou fazendo aqui agora para os irmãos É para mostrar para os irmãos que nós estamos no tempo do fim A nossa geração é a última geração Então nesse vídeo, o intuito aqui é mostrar para os irmãos Que nós ainda estamos dentro da profecia de Daniel capítulo 8 e Daniel capítulo 9 A profecia de Daniel capítulo 8 fala sobre o pequeno chifre O surgimento do pequeno chifre Quem me acompanha aí já viu que eu mostrei que o pequeno chifre ali é Roma E que Roma vai ficar até Yalcha voltar nas nuvens Roma, o império romano será destruído com Yalcha voltando nas nuvens E ali fala que haveria 2.300 tardes e manhãs Quem me acompanha já viu que eu mostrei que essas 2.300 tardes e manhãs São na verdade anos Quando é que esses anos começam a ser contados? A partir de quando surgiu o pequeno chifre Eu mostrei uma live passada aí Que tem algumas datas aí que os historiadores mostram Por exemplo, eu mostrei lá que seria no ano de 269 antes do Machia Ali está falando do pequeno chifre que é Roma, o império romano O surgimento do império romano Que surgiu no ano de 269 e vai até 2031 Por quê? Porque 269 com 2031 são 2.300 anos Aí a escritura diz Então será feito justiça ao santuário Ou então, outro santo fala Então o santuário será purificado Porém, tem outros historiadores que mostram que o pequeno chifre surgiu Foi no ano de 268 antes do Machia Então agora que nós vimos aí que Nós ainda estamos dentro da profecia do capítulo 8 E do capítulo 9 de Daniel Para quem me acompanha aí sabe do que eu estou falando Que tem que ser obedecido As semanas de Shemitah Os anos jubileus Tudo tem que se encaixar perfeitamente A data do surgimento do pequeno chifre Então, resumindo agora Passando para outras questões O que é que mostra Que nós estamos no tempo do fim? A guerra de Gog Está registrada no capítulo 38 e 39 Do livro de Ezequiel Já mostrei em vários vídeos meus aí Que no capítulo 38 fala que O Eterno vai fazer A Rússia Dar meia volta Então nós já estamos Nós já estamos vendo A profecia do capítulo 38 e 39 Já em andamento A guerra de Gog Ela já está em andamento Só falta agora A Rússia descer Mas os primeiros passos já foi dado Que é ela ir para a Ucrânia Agora está faltando ela dar meia volta Que eu falei em vários vídeos Porque no capítulo ele fala assim Vou fazer você dar meia volta Porque ela já vai estar na guerra Ela vai estar na guerra Contra a Ucrânia Ela vai dar meia volta E vai descer Com esses países árabes Para atacar Israel A Rússia vai dar meia volta E vai descer Contra a terra de Israel Então A Rússia ainda está Em guerra contra a Ucrânia E Israel agora entrou em guerra Contra o Hamas E o Hezbollah Já entrou em atrito Com o Irã Então No livro de Ezequiel Fala que vai descer A Rússia Torgama Que é a Turquia A Pérsia Que é o Irã E aqueles países árabes Ali vai vir tudo contra Israel Porém quem vai estar liderando eles É o príncipe de Rós Rós É Rússia Rós É a tradução Mais recente Que tem agora Mas antigamente Falava-se Aliás Hoje fala-se Rússia Mas antigamente falava-se Rós Então na tradução Que nós temos em alguma bíblia Em algumas bíblia Se nós vamos conferir Vai ver que A tradução que traz ali Fala o príncipe de Rós O príncipe da Rússia Vá de Miput Tem tudo pra ser ele Ele que caçou essa confusão toda ali Tentando invadir a Ucrânia E agora A Europa entrou na guerra ali Com os Estados Unidos Tá quebrando a Rússia Mas a escritura nos mostra Que ele vai deixar Uma sexta parte Pra trás Do seu exército Vai deixar pra trás Ou seja Vai deixar lá na Ucrânia E vai descer com todo o seu exército Com a Pérsia Que é o Irã Com a Turquia Com o Iraque E com esses outros países aí Que Árabes que querem destruir Israel Israel está em guerra Contra eles Então tem tudo pra acontecer O ano que vem A guerra de Gog E aí Junto com a guerra de Gog É quando ocorre O arrebatamento Do filho varão É quando ocorre O arrebatamento Dos vencedores O eterno Vai fazer com que Um astro gigantesco Passa por cima da terra Lança pedras Com saraiva de fogo Sobre o exército Da Rússia Da Turquia Do Irã E desses países árabes Destruindo todos eles Dando um livramento Pra Israel É isso que vai acontecer É isso que está registrado No livro de Ezequiel E no livro de Ezequiel Fala que isso vai acontecer No fim dos tempos Capítulo 38 No capítulo 39 Diz No fim dos dias Se não for assim É o inverso Porém Nesses dois capítulos Está escrito No fim dos tempos E o outro fala No fim dos dias No fim dos dias Ali já é mostrando Que está sendo aberta A última semana De Daniel Então irmãos Nós estamos vendo Todas as coisas Acontecerem Diante dos nossos olhos Tudo aponta Pro ano que vem Então vou colocar na tela aí Uma moeda Do Império Romano Alguns historiadores Dizem que O Império Romano Surgiu mesmo Como potência Foi quando Essa moeda Foi elaborada Outros falam Que não Que a expansão Do Império Romano Surgiu no ano De 269 Mas eu creio agora Que realmente Então foi quando A moeda surgiu Por quê? Porque essa profecia Ela ainda tem Que se cumprir Então se a moeda Mostra o início Do Império Romano Mostra quando foi Que surgiu O pequeno chifre Quando foi Que surgiu O Império Romano Se a data Da moeda Mostra A data exata Em que surgiu O Império Romano O pequeno chifre Então é só Nós somarmos 268 Com 2032 Nós vamos chegar Em 2300 anos Então em 2032 Vai estar se cumprindo A profecia Das 2300 Tardes e manhãs Que são na realidade 2300 anos Para quem me acompanha aí Está entendendo O que eu estou falando Então essa questão Das 2300 tardes e manhãs Tem que ser interpretada Como sendo anos Porque ela mostra Quando é que surgiu O pequeno chifre Quem quiser entender O que eu estou falando aqui Tem que voltar lá No meu canal Lá Está lá E assistir os vídeos Lá onde eu mostro Essa profecia Para entender O que eu estou falando E eu creio agora Que realmente Possa ter surgido O Império Romano Possa ter surgido Nessa data aí Na data de 268 Por quê? Porque o Império Só passa a ser reconhecido Como um Império Depois que ele passa A ter moeda própria E o Império Romano Então passou a ter Sua moeda própria No ano de 268 Em 2032 Completa-se então 2300 anos E aí o que acontece Então, irmãos? A profecia Das 2300 tardes E a profecia Das 70 semanas Ainda está em andamento Elas ainda estão valendo Nada caiu por terra Por exemplo Os historiadores falam Que a Guerra de Massada Ocorreu no ano 73 Outros historiadores Falam que foi no ano 72 No ano 72 Já não bate mais A interpretação Que nós trouxemos Em outros vídeos O ano 73 Também já passou Não bate mais Porém tem historiadores Que falam que não Que a Guerra de Massada Ela ocorreu No ano 74 Depois do Machia Vou colocar o documento Para os irmãos ver na tela Então Isso mostra que Agora No ano de 2025 Teria início A tribulação Abrindo-se A última semana Do capítulo 9 De Daniel E aí fechando No ano De 2032 Então tudo Se encaixa Perfeitamente Nada caiu por terra ainda Nada caiu por terra E tudo leva a crer Que o ano que vem Possa acontecer O arrebatamento O arrebatamento E o início Da tribulação Então o intuito Desse vídeo aqui É mostrar para os irmãos Que nada Que nada caiu por terra Eu mostrei nos vídeos aí Que Auxa tem que voltar Em um jubileu A profecia do eterno As profecias de Yau Elas não param no tempo Por isso que as escrituras Elas é um livro vivo Elas não param no tempo Os 120 jubileus lá Eram 120 anos Para aquela época Mas hoje Nós pegamos ele E entendemos Que aquilo não representa Somente 120 anos Para aquela época Representa também 120 jubileus Partindo lá de Adão Até Yau Voltar nas nuvens E Yau Deu um tempo 120 jubileus 6 mil anos Para ele resgatar O homem para ele novamente Yau Descer nas nuvens E estabelecer o milênio O milênio É estabelecido quando? Depois que passa Os 6 mil anos Quando entra o 7º milênio A outra questão Que eu já mostrei Em vários vídeos Que mostra que nós estamos No tempo do fim É que as duas bestas Do apocalipse Já estão sobre a terra A besta que sobe do mar E a besta que sobe da terra A besta que sobe do mar É o anticristo O antimachia E tudo leva a crer Que ele é Emmanuel Macron E a besta que sobe da terra Da terra É o falso profeta Tudo mostra que É o Papa Francisco Tudo indica que é o Papa Francisco Então essas duas bestas Já estão em cima da terra Ali eu mostrei que No livro do apocalipse O primeiro cavaleiro O cavaleiro branco Fala que ele tem um arco na mão E quando você olha Aí o O arco na mão É o signo de sagitário O signo de sagitário Ele está dentro do dia 21 de dezembro Vou colocar o documento na tela E para vocês verem O que isso tem a ver Tem tudo a ver Porque Emmanuel Macron É do signo de sagitário É um cavaleiro segurando Um arco na mão Olha aí o documento na tela Para vocês verem E Emmanuel Macron Nasceu no dia 21 de dezembro Então ele cumpre Perfeitamente A profecia Ele então Seria O cavaleiro branco Do apocalipse É ele que vai trazer A falsa paz Entendeu irmãos Por isso que fala O cavalo branco Com o arco na mão Ele saiu vencendo Para vencer É o anticristo Antimaxia E se os irmãos observarem Eu já mostrei em outros vídeos aí Que o dia de Iuli É o dia das trevas Iuli é um bode É o dia das trevas Esse dia Ele é o dia 21 de dezembro Dia 21 de dezembro É o nascimento da criança Da promessa Olha os documentos Eu coloco os documentos na tela Para vocês verem mais uma vez Emmanuel Macron Nasceu no dia 21 de dezembro Então ele tem tudo Para cumprir Essa profecia E hoje não tem mais tempo Para surgir uma pessoa Com todas essas características Que tem o Emmanuel Macron Seu nome Emmanuel Significa Deus conosco Deus entre os homens Então já é uma blasfêmia O nosso salvador Nunca se chamou Emmanuel Seu nome é Yalcha Quem vem com o nome de Emmanuel É a besta A besta que sobe do mar E aí irmãos O que que acontece? Se os irmãos observarem Eu lancei Vários vídeos aí Onde até eu mostrei um vídeo Daquele relógio Cartier Que vem lá da Europa Vem lá de Paris Vem lá da França E nesse vídeo Mostra um leopardo O leopardo aponta Para o anticristo Apocalipse fala Vem uma besta semelhante A um leopardo Nesse vídeo Mostra três cavalos Branco correndo Primeiro mostra O leopardo Passando dentro De umas argolas Que eu acredito Que representa Os sete selos ali Do apocalipse Que vai ser quebrado E depois mostram Três cavalos Branco Correndo Ou seja Mostrando os três anos e meio De falsa paz Que vai haver O anticristo vai trazer Três anos e meio De falsa paz Depois vai vir A grande tribulação A ira do eterno Vai ser totalmente derramada Sobre a faça da terra São sete anos de tribulação Os últimos três anos e meio É a falsa paz Que o anticristo Antimaxia Vai trazer para o mundo Aliás Os três primeiros anos e meio É a falsa paz Os últimos três anos e meio É a grande tribulação É quando o eterno Vai derramar a sua ira Sobre a terra Então acerte o vídeo Do Cartier Para vocês verem Mais uma vez O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é 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 o que Tem um vídeo aí que eu lancei Onde tem aquele filme do Vovorino, onde ele coloca aquelas garras Em cima do jornal e aparece Onde fala a realização da paz Lá em Paris É lá em Paris que Emmanuel Macron Elaborou essa questão Da paz, tudo gira ali Então Emmanuel Macron É que está querendo trazer a falsa Paz para o mundo Ele quer fazer o acordo de paz Entre Israel e os palestinos Vou colocar o documento na tela mais uma vez aí Em 2018, Macron Criou o Fórum da Paz de Paris Que você seja Americano, do norte Do centro ou do sul Que você seja africano Do Levant, do Asi, do Pacífico De todos os continentes Nós precisamos de suas iniciativas e de seus projetos Para que este fórum seja um sucesso Para que ele possa Permette de pensar, de agir O Joe Biden até faria isso Mas foi impedido pelos próprios árabes Os árabes disseram Não, não queremos você, presidente dos Estados Unidos Aqui Mas se abriram, felizmente, para o presidente francês Na chegada ao aeroporto de Tel Aviv O presidente francês se encontrou Com famílias de vítimas francesas Do ataque terrorista de 7 de outubro Emmanuel Macron propôs As autoridades israelenses Que a coalizão que luta Contra o Estado Islâmico Seja ampliada para combater Também o Hamas Depois da visita a Israel Macron foi a Hamala Na Cisjordânia Território administrado pela autoridade palestina Ele disse ao presidente Marmoud Abbas Que não haverá paz duradoura Sem a implementação da solução De dois Estados Com Israel em segurança Ao lado de um Estado palestino Então, o que que acontece, irmãos? É Esse relógio de Castier Aponta para lá Tudo está relacionado com a França E com Emmanuel Macron Para ele ser o anticristo O antimachia Agora, para acabar de interar As Olimpíadas Na Europa Olimpíadas de número 33 Para quem não sabe O número 33 É o grau máximo Da maçonaria Emmanuel Macron Papa Francisco Essa turma toda É maçom Os Rothschilds São maçons São os maçons Que vão dar o maior apoio Para erguer o templo Em Jerusalém Então, a Olimpíadas De número 33 Representa a maçonaria Mostra que o líder dos maçons Chegou Essa Olimpíadas É para fechar Mostrando que a besta Está para se revelar Ao mundo E para acabar de interar Eles colocaram Um 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 Touro Colocou um touro Lá Vou colocar a imagem do touro Para vocês O touro na escritura É chamado de besta É porque de lá Que vem a besta É tanto que O próprio Emmanuel Macron Falou A besta chegou A besta dos eventos Chegou E ela está aqui E o mundo Precisa saber disso Olha o vídeo Para vocês verem E aí irmãos Nessas Olimpíadas Eles Iniciam Inauguram ela Com um cavaleiro branco Um cara montado Num cavalo branco Com uma máscara E todas as nações Da terra Seguindo ele Eu creio Que eles estão mostrando Que Emmanuel Macron Está para se revelar E ele não pode Ficar escondido Toda vida lá Ele vai ter que se revelar Uma hora Ele e o Papa Francisco Vai ter que se revelar Só que para ele se revelar Tem que acontecer O arrebatamento Dos vencedores Tem que acontecer O arrebatamento Do filho varão E isso vai acontecer Junto com a guerra de goga O arrebatamento Do filho varão Vai ocorrer Vai ocorrer junto Com a guerra de goga Então tudo aponta Para o ano que vem Agora é nós aguardarmos Ficar de olho Naquela guerra lá de Israel Com o Hamas Com o Hezbollah De olho na guerra Da Rússia Com a Ucrânia E no que está acontecendo No mundo Porque tudo aponta Para acontecer O ano que vem Os documentos Nada caiu por terra É isso aí irmãos Fica na graça E na paz do Criador Todo-Poderoso E ao dos Exércitos Charlin Diarroche E no que está acontecendo Com o que está acontecendo O que está acontecendo Saje une mulher Salva A saluda A péssiva E como está acontecendo Alevi-Raca Ficca Se me enlou e depois A guérison miraculeuse para ser presente Na final, Peselia Doholt São essas imagens E demonstra o resfri Das jogadores ficam